Hoje estamos tendo um dia de muita chuva na capital acriana. Eu já quero as imagens, eu quero as imagens. Como chove em Rio Branco? Como chove em Rio Branco? A cidade está um verdadeiro caos. Olha aí, imagens da chuva, imagens do Rio Acre, da ponte Coronel Sebastião Dantas. Isso aí é a área central da cidade, área central da cidade, trânsito lento, trânsito lento, pessoas tentando se proteger de alguma maneira da chuva. Imagens para você, são as primeiras imagens dentro do Gazeta Alerta, dentro do nosso programa de hoje. O tempo pode continuar chuvoso nos próximos dias em nosso estado. Pelo menos essa é a previsão. Do sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, as chuvas deverão atingir em cheio a bacia do Rio Acre. Mas segundo a Defesa Civil, o momento não inspira maiores preocupações. Olha só a situação de algumas ruas da capital. Ruas inundadas, vários pontos de alagamento em Rio Branco. O que mostra que a nossa drenagem é completamente deficiente. Uma chuva mais forte, um período a mais de chuva, as ruas ficam inundadas. São vários os pontos de alagamento em nossa capital. Nossas equipes estão nas ruas da cidade. Daqui a pouco você terá mais informações. Aí é a Avenida Getúlio Vargas. Avenida Getúlio Vargas, olha a situação. Da Avenida Getúlio Vargas. Esse ponto aí já é tradicional em qualquer chuva mais forte. Inundar. Já inunda com qualquer chuva mais forte. Dá esse ponto de alagamento. Trazendo transtornos e também prejuízos. Olha só a situação. Veja a situação da Avenida Getúlio Vargas com essa forte chuva que castiga a nossa capital. Forte chuva que castiga Rio Branco. São as imagens para você. São as primeiras imagens do dia.